fala aí pessoal do youtube mais uma vez mais um vídeo uma dica aqui roda do truque do caminhão constelation 2480 mas não importa o caminhão roda de truque você estou vendo aqui né esse que tá seco rolamento estourado pois é você essa possibilidade que isso pode acontecer ok está olhando aqui tá seco né tem graça nenhuma aí tá seco seco o rolamento já está estourado já tudo estourado tô danificado essa roda vai ser removido para trocar os rolamentos aqui atrás tô no lado de graça aqui atrás eles conseguem mostrar melhor a vocês então tá tudo melhor de graça então é isso aí você que é novo no canal se inscreve no canal aí pessoal deixa um like ajuda muito lembrando que no nesse canal eu faço vídeo sobre motor diferencial caixa de marcha válvula sistema de freio pneumático embuchamento toda a área mecânica aqui então pessoal isso aqui pode acontecer se o retentor estourar retentor ele sair o que acontece quando você começar a andar com seu caminhão a graça vai esquentar né agora lembrando né lembrando que seu caminhão ele for no caso nunca na questão do retentor então se o retentor ele sair a graça toda vai sair e vai ser lançada para fora e esqueça filho então pessoal é o retentor se ele sair tiver fora toda a graça que tiver no cubo vai ser jogada para cima das longas de freio e para fora né aí o que acontece ela vai rodar sem graça vai esquentar e vai se desmontar vai fazer vai fazer esse estrago aí tá bom ou também se der muito aperto no rolamento apertar demais aqui a roda de truque como vocês estão vendo qualquer roda né mas essa daqui você tem que ver isso aí roda de truque se apertar muito acontece isso né se a tampa aqui a tampa daquele fora tiver folgado e a graça a graça todinha também sair vai danificar esse rolamento beleza pessoal então acho que isso aí já é suficiente né o retentor aperto demais ou a graça beleza então tchau para vocês olha aí pessoal o rolamento estourado na verdade estourou os dois rolamentos né estourou o grande e o pequeno está aqui a bacia do rolamento grande a bacia do rolamento o grande e do pequeno né tava colado os cônico do rolamento né ou bacia como alguns conhecem esse aqui é bacia né isso daqui é o cônico do rolamento alguém pode conhecer por outra linguagem a outra aqui os dois rolamentos ficou preso a bacia ficou presa no caso o cônico ficou preso na ponta do eixo né para sair teve que dar um uns cortezinho nele tá vendo só pessoal esse daqui a gente quebrou o rolamento para tirar os roletes nem tirou a grave ficou só ficou só o cônico aí a gente puxou ele veio né porque ele esse daqui essa aqui é a bacia do rolamento pequeno o cônico passou né no caso era assim ó quando a gente puxou ele passou o cônico aí eu vou puxar roda ainda aí ficou mais fácil né sem a roda para poder tirar essa bacia e tirar outra agora a questão é isso aí a gente fica analisando o que possa ser que é o retentor ele tenha assaltado da roda do cubo de roda né ele saiu e a graça foi toda para fora provavelmente pode ter sido isso a graça saiu e quanto mais peso tem um caminhão né ou seja aquele que o caminho está muito carregado muito pesado vai esquentar mais ainda aquela roda né esquenta mais ainda as rodas do caminhão então o que acontece e esquentou o caminhão a graça fica mais 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 líquido né fica quase virando um óleo o que acontece a graça vai todo embora ela sai todo de dentro do cubo e os rolamentos fica sem lubrificação e acaba oxidando ele trabalhando com calor esquentando a graça a graça vai queimando e fica só o rolamento seco o que acontece trava e o uns trava outros outros se desmonta os roletos sai tudinho né virou bagunça deixa eu mostrar aqui a vocês lembrando que aqui é um é o truque né tá no 24 280 mas pode encontrar no 24 250 em mercedes eu mostro aqui a referência que de repente você pode precisar só um minutinho só deixa eu ver aqui mostrar aqui a vocês a referência desse daqui é é 80 acho que a primeira focar que está perreando 80 é 80 43 58 aqui ó sim é 80 43 58 deixa eu mostrar melhor vocês bom tá um pouquinho aperreando aqui mas é esse mesmo pela câmera tá de encontrar o rolamento grande ele é o 32 218 tá bom então vamos olhar aqui a roda e o que acontece aí aí aqui ó já lavei já os patins tá cheio de graça cheio de tá aquela nojeira né a gente foi ali jogou um produto lavou ficou bem limpinho agora bonitinho tudo certinho eu tive que desmontar os patins tira os patins do lugar para poder montar para poder lavar a gente deu um calor aqui ainda tá ainda encostou na ponta mas daqui não vai danificar não vai quebrar nada aqui não sim aí que aconteceu colou daqui e colou a bacia também daqui né os o cônico no caso do rolamento o que acontece a gente deu o calor e sacou eles a gente quando sacou pegou a porca e pegamos a porca fizemos ver se a gente se ela entra já livre livre né com esse teste às vezes ela chegou um pouquinho mas tá livre aqui e aí já foi o teste agora outro detalhe aqui ó o cubo de roda tá um pouquinho a bacia tava com a folga a gente fez o que porque quando leva muito calor ele chega a danificar o cubo sim né ela fica uma folgada a bacia não ficou muito com bem pouquinho folgado besteirinha só aqui foi o que eu fiz né por enquanto é duas coisas você troca o cubo de roda ou você faz esse serviço aqui ó pipina tudinho né furo ele todo estão vendo aí ó e para poder bater a bacia ela fica presa até você se preparar né para quando for na próxima revisão aí você vai examinar para ver se realmente tá com folga ainda se continuar com folga aí você vai trocar o cubo de roda tá vendo aqui tá bem pipinado bem organizadinha bem bonitinho eu fico com esse porção aqui ó vocês pegam por sozinho para poder fazer serviço lembrando o que é aquele negócio pode ter sido o retentor ter saído né o freio quando tá preso o freio você vai regular o freio ficar muito preso também faz isso esquenta muita roda né esquenta roda e fica prendendo né mas não foi o freio não o freio ficou regulado igual aos outros que eu olhei agora pode ter sido a tampa folgada é muito difícil isso mas pode ter sido a tampa folgada graça salto linha mas não foi porque se fosse era para a frente do pneu aqui tá toda lá de graça e não tava né tava a melada traseira todinha então pode ter sido que o retentor saltou né tenha saído ok pessoal eu no finalzinho aqui quando quando eu colocar a roda no lugar eu vou mostrar vocês até onde deve apertar essa roda aqui tá bom que pode ser também a excesso de aperto pode ter sido mas eu vou apertar vou mostrar vocês até mais ou menos vocês apertar aí como é que fica legal né não precisa apertar demais para não ficar presa porque realmente pode esquentar e danificar os rolamentos e vou deixar um aperto bem legalzinho no finalzinho mostra vocês então tchau bom pessoal eu vou agora apertar a porta vou mostrar vocês é um aperto na ideal né para não ficar presa pode ficar preso os rolamentos porque se ficar preso vai esquentar eles é isso eu estou vendo aqui é que a porta tá aqui fora vou colocar uma chave e vamos ver até onde vai ok espero que dê para vocês vocês bem aí Tá faceado A porta tá faceada com a porta do eixo E dá só umas tapinhas a mais Pra poder chegar na trava Só um pouquinho A roda tá livre Olha pessoal, você viu que eu botei a chave Apoiando aqui o aperta a porca Aí o peso da roda mesmo é que aperta a roda Não precisa forçar muito É só você rodou, ele parou Já tá bom o aperto Você dá mais umas duas pancadinhas Pra poder alinhar A trava da porca Tá faceado Fica de olho quando você for desmontar o seu Pra ver onde a porca tá Pra colocar do mesmo jeito Pra não ficar muito pra fora Se ficar pra fora tá errado Lezura Então, tchau